Agora, vamos resolver aqui uma questão de PA, progressão aritmética. A questão pede para você simplesmente verificar se essa sequência aqui, galera, ela é uma PA. A sequência é 6, 13, 20, 27 e 34. O que você vai ter que fazer para verificar se essa sequência aqui é uma PA? Você vai verificar através da razão. Então, se você verificar através da razão e o valor da razão der o mesmo para todos os valores aqui que você vai verificar, como, por exemplo, aqui, você vai fazer 13 menos 6, 20 menos 13, 27 menos 20, 34 menos 27. Se der a mesma razão, então, nós temos aqui uma PA. É assim que você verifica, pegando o termo da frente e subtraindo com o anterior. Pega o termo da frente e subtrai com o anterior. Então, assim, você está verificando se aqui se trata de uma PA. Então, vamos fazer aqui, 13 menos 6. Já quero colocar o resultado direto, né? 13 menos 6 é igual a 7. Agora, vamos fazer 20 menos 13, que também é igual a 7. Agora, 27 menos 20, que também é igual a 7. E, por fim, 34 menos 27, que é igual a 7. Então, o que significa isso? Que é a sequência que, de fato, é uma PA. E a PA de razão o quê? Razão R igual a 7. A